Dona Raimunda Maria, de 35 anos, trabalhadora doméstica, caminha pelos escombros da casa que caiu no último domingo, sobre alguns móveis que ela tinha. Agora ela está agregada na casa da mãe. A casa de Taipa era coberta com telha brasilite e Dona Raimunda Maria já morava por aqui há 20 anos. Mas a casa estava com a estrutura bastante comprometida. Ela morava no local com filho de 19 anos e agora pede ajuda para reconstruir o local. Por sorte, ela não estava na casa quando a estrutura ruiu. Ela pede ajuda para a população que possa ajudar a construir novamente a moradia. Ela reside às margens da BR-316, no bairro Salobro. Eu peço que todo mundo colabore, me ajude, que eu não tenho condição. Minha mãe também é doente, eu também tenho doença de depressão, ela é cheia e é doente se ir trabalhando em casa de família. Aí meu pai também morreu, porque não tem um pai que morreu estúdio, eu não tenho marido para ajudar. Então assim, a senhora está precisando reconstruir a casa, né? O que a senhora quer construir com tijolo e tudo, né? Quero construir com tijolo e teia. Também preciso dos ferros para construir. O material é tudo da construção. Dona Raimunda Maria reforça o pedido de ajuda para construir o pequeno espaço para morar com o filho. Se você pode ajudar, entre em contato com o telefone 9-8509-9783 e falar com Igor Alisson, o filho dela. Ou então faça uma visita pessoalmente ao local para conhecer de perto a realidade.